O que é que estão te recomendando de investimento em dólar? Recomendando? Nada. Como nada? Meu especialista da Avenue fala de bondes, fundos, de tudo. Eu só tenho ações de tech. Pode investir em tudo isso. E por que a gente tá falando assim? Na Avenue você tem um portfólio completo para seu patrimônio evoluir com você. Conquiste o green card dos seus investimentos. Avenue. Evolução real em dólar. Avenue.